Você aí, acompanhando aqui a programação do Crime e Cartigo, que segue até às 11 da manhã, minha querida Eli Lopes. Wilson, e a Força Tática, ela apreendeu mais um celular roubado, sendo que dessa vez foi no Parque Universitário, ali na Zona Leste. São celulares que já foram apreendidos naquelas operações da Polícia Civil? Olha, essa é a marca de números 50 celulares somente no mês de abril, fechou ontem, a marca de 50 celulares recuperados pela Força Tática do 5º Batalhão, mas essa marca não ainda se somar com outros batalhões, chega um número muito maior, né Eli? Então, o que acontece é que na noite de ontem eu acompanhei mais um caso de apreensão de celular, desta vez no Parque Universitário, a equipe do Sargento de Deus do 5º Batalhão apreendeu um celular roubado com um rapaz que estava na companhia de mais dois em atitude suspeita. Vamos ver detalhes agora aqui na reportagem. O Parque Universitário da Força Tática do 5º Batalhão, em patrulhamento pelas ruas do Parque Universitário, Zona Leste de Teresina, fechando o mês com 50 celulares apreendidos. A equipe do Comandante de Deus, mais um homem, sendo preso, vai responder aí por receptação, mas na verdade os senhores fecham a marca aí de mais de 50 celulares apreendidos somente neste mês de abril. Uma marca muito boa, mas visando realmente combater a violência. Exatamente. A gente tem uma determinação, né, que a gente faça sempre as abordagens em determinados bairros. E a gente partilhamento agora à noite, em torno das 18h30, no Parque Universitário, nos deparamos com três indivíduos, fizemos abordagens dos mesmos, onde com um foi encontrado um celular, feito a verificação, foi constatado que o mesmo tinha restrição de roubo e furto. Aí a gente foi, diante da situação, demos voz de prisão ao indivíduo, nos conduzimos ele até a cidade flagrante para os procedimentos. Bom, com relação, ele já tem passagem pela polícia, os demais que foram liberados também com passagem pela polícia, já que os senhores estão patrulhando essa área de muita movimentação, onde aconteceram outros crimes como de homicídio. A gente fez verificação através do sistema, nos três, e não foi constatado nenhuma entrada, nenhuma passagem dos mesmos, né? Não foi encontrada nenhuma restrição dos mesmos. Então, esse trabalho de abordagem, de verificar a questão do celular, roubar muitos desses celulares é produto de roubo ou furto, mas muitos também originaram homicídios, assalto, pessoas que ficaram aí nesse prejuízo. Com certeza. Porque, assim, na medida que esses celulares são roubados, a vítima geralmente sofre com, às vezes, até uma lesão, um tiro, ou outro tipo de agressão, né? Esses elementos para que eles adquirem o aparelho da vítima, né? No caso, a gente está com o poder aqui do boletim da vítima, que registrou o boletim do roubo do celular. Ela disse que no boletim ela consta que foram dois aparelhos celulares e vários documentos da mesma, né? Então, a importância até de registrar o boletim de ocorrência para quando a polícia recuperar esse celular, não ter muito problema na devolução. É importante que a vítima, ao ser roubada, furtada, que resiste o BO, porque a gente está em posse de um sistema que a gente consulta. Todo aparelho que a gente pega com certos indivíduos, a gente faz a consulta, né? E se o aparelho tiver restrição, tiver registrado o BO, a gente conduz até a central de flagrante. Policiais Militares da Força... Trabalho feito pela Polícia Militar? Eli, vamos aqui acreditar. Ou seja, vamos dar crédito à Polícia Militar. Ela realmente tem feito esse trabalho. Eu costumo dizer o que os colegas aí, os amigos da Polícia Civil, vêm fazendo um bom trabalho. Nessa parte de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Mas eu costumo valorizar quem vai para o campo. Quem vai para o campo apreender os celulares. Porque o trabalho que a Polícia Militar vem fazendo é o mesmo trabalho que a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, no sentido de apreender entorpecentes nas estradas e outras coisas. Mas... E quem ganha a fama é a Polícia Federal. Quem ganha a fama é a Polícia Federal. Nesse caso da Polícia Militar, o secretário ou o delegado Matheus Zanatta deveria dar um crédito à Polícia Militar. Eu não tenho visto nessas reportagens do Fantástico a Polícia Militar se posicionar na questão de recuperação aí... Dos aparelhos, né? Dos aparelhos. Porque, vamos lá, que alguém me prove o contrário aí do outro lado, ou até mesmo da Secretaria de Segurança, se não é a Polícia Militar que apreende os celulares. que a Polícia Militar